Música Grande momento, todo mundo estava com saudade desta competição que vai acabar na frustração Abriu o jogo pela ponta Lá vem por cima, subiu Tem um mundo de distância, tinha que pelo menos ter acertado o gol né Feza para o ataque Passou muito bem pelo alto Ela vem por cima Cruzamento foi mal feito, facilitou a vida Arriscou a batida York, bateu Vem para virar para o gol Fez o lançamento para frente Vem o passe Correu bem para receber A posição é boa Meteu a testa na bola Goleço Uma pintura Enfiou a cabeça na bola, um belo gol Gol aberto Técnica força Um belo gol de cabeça Gol do Manchester United Marcou em minuto 32 O dorsal 27 E o time inalgunamente decepcionante para a torcida Tem que mostrar mais qualidade do que isso Mandou a bola direto para o ataque Sancho E é gol O dorsal Levou outro Espetacular Parece que ele colocou a bola ali com a mão Eu nem com a mão Quando se faz um gol como esse 2 a 0 Sabitzer Sabitzer Busquets O Barcelona está tocando bem a bola Lewandowski Gol Que beleza Marcaram um gol no finzinho do primeiro tempo Que tabelinha Esses caras estão jogando em sintonia Porque tem talento de sobra É uma sinfonia E que lindo gol A diferença agora é só um gol Agora é a tal da hora do momento psicológico do jogo É a hora para buscar um empate Salto Oito Apita o árbitro Fim do primeiro tempo Impressionante, Milton O ritmo, a intensidade Tão boa como essa Contra-ataque Mas acabou errando feio A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade Acaba prejudicando Nos momentos mais importantes Gol E a coisa só melhora para eles Tentar forçar o erro Puxar o contra-golpe Lewandowski 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 Estão usando e abusando dos passes Recebeu Chocou Pode ser agora Depois do levote Entrou É gol Tegéia Defendeu bem na primeira Mas não teve chance no rebote O goleirão Se não dá para encaixar Pelo menos, sei lá Joga para esse canteio, né? Substituição nos dois times Aproveitando a oportunidade Para trazer sangue novo Do banco Velha máxima lá Do tempo da bola quadrada A batida Para o gol Gol São nada menos Com todo o espaço Que deram para ele Bola enfiada Entre a marcação Está de frente Para o gol Pode avançar Ganhou por cima De cabeça O jogo acabou O resultado É exatamente O que eles precisavam Para alcançar O que queriam O que eles precisavam O que eles precisavam A BATIDA! Gol! Que pintura! De novo ele, que coisa! Abriu o jogo pela esquerda. Jogou! Belo trabalho da defesa, hein? Deu ali um toque providencial na bola. Casemiro. Agora é a vez de Beckham. Olha só que grande! Vem a batida! Gol! Agora são dois gols de vantagem. Um golaço sem chances de defesa. Ah, que categoria, que precisão, que frieza. Eu sou o muro, Bete, mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol. Mandou a bomba! Recebe a dor! Maradona! Está terminado o primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim, tão bom como a gente viu. E os 45 minutos finais podem vir. Vamos! Sancho. Quem recebe é Sáxer. Ronaldo! Que bolão! Lá vem a batida! Gol! Que passeio do time hoje! É, meus amigos, isso é que é pra resolvido. O primeiro pagou geral pra defesa. E aí E aí E aí E aí Abertura Abertura Lá vem o tiro Deixou o marcador da saudade Ele viu uma boa opção na frente Vem a batida Varane O Maguire A metida de bola Chutou É gol Botou a bola lá dentro O jogador desse nível sempre decide Pra quem tinha dúvida É só olhar o placar Erraram o passe no meio campo Recebeu livre na ponta Está de frente pro gol Pode avançar mais Meu Deus, passe ruim Foi um passe curto Não deu pra aproveitar Saltou e tocou de cabeça Passa Safinha Lewandowski Recuperou a bola de novo Lá vem a bomba Não dá pra despediçar esse tipo de oportunidade não Olha o chute Recebe Ronaldo Recebe Depay Recebeu bem Lá vem a batida Messi É gol Não tinha hora melhor pra fazer o gol O jogo está acabando Não é o gol mais bonito do mundo Temos alterações aqui E dos dois lados 2 a 0 E o adversário não consegue reagir E dos dois lados Meteu a testa na bola Lewandowski A marcação foi duríssima Messi Meteu ali A batida A batida Gol A goleada só aumenta Que fase É meus amigos Isso é que é dominar Que baita jogada 3 minutos de desconto Agora no placar 3 a 0 Vem a batida Tem uma ligeira impressão Que se é Rafinha cruza A batida Essa foi por pouco E o juiz Encerra o jogo O time parece Simplesmente Não ter entrado Nesta noite Sempre um prazer Milton Até a próxima Tchau Tchau Tchau